Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês na Educação de Jovens e Adultos, na EJA 2. E hoje estaremos trabalhando conteúdo de história. E aí vamos ver os diferentes grupos sociais, étnicos e os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. E o que iremos debater nesta aula? Identificar e reconhecer os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, desmatamento e estabelecimento de grandes empresas. No nosso município de Ipojuca, a cidade do Ipojuca, é o município da região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. Localizado a 50 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco. E é bem interessante que vocês se localizem, vejam sempre o mapa de Pernambuco e vejam a localização do nosso município de Ipojuca e vejam a amplitude da extensão territorial do Ipojuca. É muito interessante que vocês se preocupem em identificar o nosso mapa e se localizar sempre. E essa nossa extensão territorial, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Ipojuca tem uma população estimada em 94 mil habitantes e possui uma área territorial em torno de 527 mil quilômetros quadrados, formada por zona urbana e rural e sua maior extensão territorial ocupada por zona rural. E aí eu gosto muito de ressaltar que vocês precisam sempre estar visualizando o mapa para se vocês se localizarem e ver a importância da extensão do nosso território ipojucano. Olha só aqui o mapa da nossa extensão territorial em Ipojuca. E claro, como foi falado aqui e mostrado, essa extensão territorial é mais amplamente vista no campo rural. A parte urbana, ela se resume aos distritos de Ipojuca, sede, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Serrambi, Camela. São onde existem os centros mais urbanos, a condensação populacional urbana. E as outras áreas extensivas do Ipojuca estão na zona rural também, onde tem a sua maior amplitude. Essas características do município do Ipojuca, que vem a sede do município, que tem uma temperatura anual em média, eu gosto muito de dizer em média, porque a gente sabe que a nossa temperatura aqui é bastante alta e a sensação térmica é muito além do que está dizendo nos registros, é isso? Então, a gente costuma dizer, em média, de 24 graus centígrados, sendo sua vegetação nativa e composta por mata atlântica, possuindo vastos manguezais. E aí a gente tem mais essa riqueza também, porque além da condensação, da amplitude do nosso território ipojucano, estamos dentro de uma das grandes reservas naturais também, onde os manguezais são parte importantíssima desse processo. E a nossa ocupação territorial, dentro do território, é bastante antiga. E aí a gente gosta também de trazer essa realidade, um pouco da nossa história, de quem fez essa ocupação desde lá de trás. E esses primeiros colonos que se estabeleceram aqui, após a expulsão dos índios caetés do sul de Pernambuco, foram as famílias Lacerda, Calvalcante, Rolim, Moura e Ascioli. Essas famílias foram as famílias que primeiro chegaram aqui no nosso município, que primeiro fizeram essa ocupação territorial. E o desenvolvimento dessa monocultura da cana-de-açúcar, que é um dos processos da economia do Ipojuca, que é a cana-de-açúcar, que vem desde lá de trás, ela se deu pela fertilidade do nosso solo, Massapê. E esse solo é predominante no município pela existência de dois portos naturais, que é Suape e Porto de Galinhas. E aí a gente tem essa fertilidade, essa extensão do plantio de cana-de-açúcar, que também nos traz uma geração de renda para o município. E além disso, trouxe outras perspectivas que foram os portos. A princípio, o Porto de Suape, e depois na sua extensiva caminhada, o Porto de Suape. Em suas principais atividades comerciais, o município de Ipojuca também é considerado um dos grandes polos industriais de Pernambuco, pois ali estão situadas algumas das grandes empresas surgidas ao redor do Porto de Suape. E aqui, gente, eu trago uma imagem para que vocês tenham ideia da extensão do nosso polo industrial, que aqui é a nossa refinaria que foi implantada aqui dentro do complexo de Suape, que também é uma das grandes partes geradoras de renda para o nosso município. A partir de agora, iremos para o nosso desafio. De acordo com o que aprendemos no desenvolver essa aula, eu pergunto a vocês, qual a maior curiosidade que você aprendeu aqui hoje? Quais as principais atividades comercial em Ipojuca hoje? No seu olhar, de que forma você poderia contribuir para o crescimento comercial no município de Ipojuca? O que você poderia fazer para o seu município para acelerar o processo comercial dele? Eu agradeço a vocês a esse momento de aprendizagem e conto com vocês na próxima aula.